Não vou te obrigar E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que nos servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que nos servem frio A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?